Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família Nosso abraço a todos, pessoal que nos acompanha de longe também Que o Senhor esteja aí perto de você, com certeza, em nome de Jesus, abençoando também a sua vida Abra a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 4, verso 16 Hebreus capítulo 4, verso 16 Está aí projetado Eu acho que podemos recitá-lo, não é? Vamos lá? Vamos juntos? Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança O socorro de Deus É sobre esse tema que eu quero tirar algumas lições desse versículo da Bíblia Por quê? Porque todos nós precisamos do socorro de Deus Alguém não precisa do socorro de Deus? Não existe Infelizmente, há alguém que até não diga Pode até não dizer Que não precisa do socorro de Deus, da ajuda de Deus Mas, às vezes, age como se não precisasse Por que, irmãos, que às vezes nós tomamos decisões sem consultar o Senhor? Já repararam? Que, às vezes, nós agimos Tomamos certas decisões Nos conduzindo por caminhos, às vezes, que não consultamos a Deus Achamos que podemos nos virar sozinhos A verdade é essa Que, para determinadas coisas Nós não precisamos de Deus Lá no fundo, a gente não fala Mas parece E eu não posso afirmar nada em relação a você Porque eu não te conheço, intimamente, não é? Mas parece Que, às vezes, nós demonstramos isso Pelas atitudes que tomamos Pelas decisões que tomamos Pelas ações, por aquilo que falamos Sem depender de Deus Comprar, vender, viajar Já repararam? Às vezes, até casar Decisões tão importantes Mas não consulto o Senhor Confio na sua intuição Ou no seu coração Que é o quê? Que a Bíblia diz Terrivelmente enganoso Não é só enganoso, não, irmãos Terrivelmente enganoso Às vezes, confiamos Na nossa experiência Ah, eu já sou Experiente nisso Estou acostumado com isso Né? E alguns até Confiam na sorte Domingo passado Nós falamos de Davi, queridos Que lutou contra os amalequitas E vocês lembram, né? Quem esteve aqui Ou quem acompanhou De casa Que eles invadiram A cidade Saquearam tudo Levaram mulheres e crianças E foram embora E quando eles chegam Na cidade Qual cidade, irmãos? Hã? Ziclac Tudo destruído Não seria algo normal? Eles saírem correndo atrás Dos inimigos? Saírem em busca? Nada mais lógico Mas Davi consulta o Senhor E você sabe Quando vocês abrem a Bíblia Nós abrimos a Bíblia Quantas vezes Nós tomamos Vemos Pessoas que tomaram Decisões erradas Tiveram Derrotas Porque não Consultaram o Senhor Não perguntaram Senhor, devo? Posso? O que eu tenho que fazer? E a gente Sempre se dá mal Então Queridos Vamos ver Nesse texto aqui Algumas lições Sobre isso O socorro Do Senhor Nós precisamos Consultar o Senhor Nós precisamos Da ajuda Dele Nós precisamos Depender Dele Do seu socorro Quero tirar Três lições aqui A primeira O socorro De Deus Vem Quando nos aproximamos Dele com fé E o texto Está claro Mostrando isso Portanto Diz o que? Parte A Aproximemos-nos Do trono da graça Com Confiança Com Confiança A ideia de portanto Aqui Está se referindo A alguma coisa Que falou Antes Portanto Portanto Então O que foi falado Antes Aqui O que estava Escrito ali Qual o ensinamento Ali Era sobre Jesus O nosso Sumo sacerdote Eterno Lembrando Lá Do Templo Do Santuário E do Local Santo dos Santos Que o Sumo sacerdote Entrava Duas vezes Por ano Quantos? Uma vez Muito bem Uma vez Por ano E havia Aquela Preparação Toda Aquele Cuidado Todo Muito Cuidado Mesmo Acima De tudo Com a Santificação Do sumo Sacerdote Ele não Podia Entrar De qualquer Maneira Alguns Escritores A gente As vezes Tem dificuldade De Ver isso Não tem Nada escrito Na Bíblia Alguns Escritores Acham Que Porque Se ele Fizesse Alguma coisa Errada Ele morria E Alguns Acham Que Esse sumo Sacerdote Entrava Com Uma Corda Amarrada No pé Porque Se Acontecesse Alguma coisa Lá Se ele Não Tivesse Preparado Quem Ia Entrar Para Socorrer Tinha Que Puxar Sumo Sacerdote Jesus É Nosso Sumo Sacerdote Irmãos Na Cruz Jesus Possibilitou Essa Entrada Ele Abriu Esse Caminho Qual Qual Expressão Na Bíblia Um Versículo Que Fala Que Nós Temos Acesso Alguém Lembra Quem Falou Rasgou O Véu Esse Lugar Separado Foi Foi Rasgado E É Interessante Que A Bíblia Fala De Alto Abaixo Não Foi Alguém Que Puxou Porque Não Era Um Véuzinho Não De Como É Véu É Véu Que Fala Não É Véu Véu É Véuzinho Não Era Uma Massaroca Assim Um Negócio Assim Protegendo E Que Ele Foi Rasgado Deus Rasgou Jesus Morreu Na Cruz E O Acesso A Deus Foi Liberado A A A A A A A A A Isso De O Sacerdócio Universal Do Crente Isto É O Crente Tem Acesso Ao Trono Da Graça Ao Trono De Deus Ele Pode Chegar Ao Trono De Deus Ele Pode Estar Na Presença De Deus Mas Isso Só É Possível Através De Quem De Jesus Por Isso Ele Morreu Na Cruz Por Nós Nos Impérios Do Oriente Médio Durante Os Tempos Bíblicos Só Uma Pessoa Tinha Acesso Ao Trono Do Rei Sabe Quem Era Nem A Esposa Ela Tinha Que Ter Permissão Só Chegava Ao Trono Diante Do Rei No Seu Trono Quem Ele Permitia Nem A Esposa Só Podia Ir Com Permissão Mas Tinha Uma Pessoa Que Tinha Acesso Liberado Era O Filho Primogênito O Herdeiro Do Trono Por Isso Irmãos Também Por Isso Jesus É Chamado De Primogênito Ele Tem Acesso E Nos Deu Esse Acesso Ao Trono Do Rei Dos Reis Do Senhor Dos Senhores Irmãos As Vezes A gente Não Para 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 Avaliar O Privilégio Que Nós Temos De Chegar Até Deus Ao Criador Ao Senhor Ao Senhor De Todas As Coisas Mas O Que A Bíblia Está Dizendo Irmãos É Que Nós Só Podemos Nos Aproximar Pela Fé Por Fé Ninguém Pode Se Aproximar Do Trono De Deus Sem Fé Por Isso Que Hebreus 11 6 Diz Sem Fé É Impossível Agradar A Deus E Tiago Capítulo 1 Verso 7 Diz Que Quem Duvida Nada Alcançará De Deus Nada Receberá De Deus Se Você Tem Dúvida Se Você Ou Qualquer Outra Pesso Duvida Não Vai Alcançar Nada De Deus Irmãos Nós Temos Acesso E O Privilégio De Buscar A Deus De Chegar Ao Trono De Deus E Alcançar As Bençãos De Deus Pela Fé Em Jesus O Nosso Sumo Sacerdote Para Sermos Socorridos Em Nossas Necessidades Então Meu Irmão Minha Irmã Quando Estivermos Em Oração Vamos Lembrar Disso Eu Só Posso Orar Pela Fé Eu Só Posso Chegar Ao Trono De Deus Pela Fé Eu Só Posso Receber A Graça De Deus Pela Fé Amém Segundo Lugar O Socorro De Deus Vem Quando Recebemos Misericórdia Encontramos Graça Está Claro Também Nesse Versículo A parte B Afim De Recebermos Misericórdia E Encontrarmos O que Graça Qual a Diferença De Misericórdia E Graça Você sabe Graça Todo mundo Sabe De qual Salteado Não é É Favor O que E Merecido É aquilo Que nós Recebemos De De Deus Sem De Merecer Sem Ter Méritos Qualquer Merecimento Efésios 2 8 e 9 Deixe isso Claro Porque Pela Graça Vocês São Salvos Mediante Mediante A Fé E Isso Não Vem De Vocês É Dom De Deus Não Vem Das Obras Para Que Ninguém Se Glorie Está Está Claro Evidente Nós Só Podemos Ser Salvos Pela Fé Nessa Graça De Jesus É Graça De Deus Irmãos Há Pessoas E há Doutrinas De Igrejas Que Acham Que As Pessoas Podem Ser Salvas Por Aquilo Pelas Obras Que Fazem Para Deus Ninguém Pode Ser Salvo Por Obras Que Faz Para Deus Nós Somos Salvos Pela Obra Que Jesus Fez Por Nós A Obra Que Jesus Fez Não Por Aquilo Irmãos Que Fazemos Mas Por Aquilo Que Jesus Fez Por Nós Agora Misericórdia Preste Atenção Graça É O Que Deus Nos Dá Sem Merecermos Misericórdia É Aquilo Que Deus Não Nos Dá Merecendo E Pastor Complicou Um Pouquinho Aí Deus Pela Sua Misericórdia Não Nos Dá Aquilo Que Merecemos E Eu Vou Explicar Lamentações 3 22 Diz Assim As Misericórdias Do Senhor São A Causa De Não Sermos Consumidos Porque As Suas Misericórdias Não Tem Fim E o Verso 23 Começa Assim Renovam Se A Cada Manhã Irmãos Nada Merecemos Da Parte De Deus E Ele Nos Dá O Seu Favor Pela Graça E Nós Merecemos O Juízo De Deus É O Que Nós Todos Merecemos Mas Ele Não Aplica A Nós Pela Misericórdia Que Ele Tem Para Conosco Merecemos O Juízo De Deus Mas A Sua Misericórdia É Sem Fim E Por Isso Nós Precisamos Agradecer A Deus Pela Sua Graça E Pela Sua Misericórdia Tenha Misericórdia De Mim Jesus Quem foi Que falou Isso Jesus Filho De Davi Tem Misericórdia De Mim O Cego Que Precisava Da Graça De Jesus Tem Misericórdia De Mim Senhor Então Queridos Deve ser A nossa Oração Nosso Clamor Também Diante De Deus Senhor Tenha Misericórdia De Mim Atende Ao Meu Clamor Atende Minha Súplica Me Ajuda Que Benção Irmãos Graça E Misericórdia Da Parte De Deus Por Último O Socorro De Deus Vem Quando Chega O Momento Oportuno Veja Lá O Verso 16 De Novo A Última Parte Para Ajuda Em Momento Oportuno Que Que É Momento Oportuno A Idéia De Oportuno É Idéia De Oportunidade Deus Nos Concede Muitas Oportunidades Para Cada um Chegar A Ele Para Nós Nos Achegarmos A Ele Nos Momentos Difíceis Que Passamos Em Experiências Difíceis Provações E lutas Que Nós Todos Enfrentamos Deus Está Nos Dando Oportunidades Para Chegarmos A Ele As Vezes É Difícil A Gente Entender Isso Né Irmãos Que As Vezes Nós Precisamos Passar Por Lutas E Dificuldades Para Nos Chegarmos Mais A Deus Você Já Reparou Que As Pessoas Que Passam Por Muitas Lutas São Aquelas Que Mais Se Aproximam De Deus Não Vou Dizer Que Seja Uma Regra Infalível Mas Nós Percebemos Isso E Por Que Tantos Servos De Deus Os Servos Que Ele Mais Usou Na Sua Obra Para Fazer A Sua Obra Foram Os Que Mais Passaram Por Lutas E Dificuldades Nada A ver Irmãos Deus Foi Dando Oportunidades A Esses Servos E Servas Para Experimentar O Seu Cuidado Para Experimentar O Seu Amor Para Experimentar O Seu Amparo A Sua Proteção Para Experimentar O Seu Socorro Para Ter As Maiores E Maravilhosas Bençãos De Deus Deus Nos Dá Oportunidades Deus Proporciona A Nós Oportunidades O Salmo 40 Verso 1 Que você Conhece Davi Diz Assim Esperei Com Paciência No Senhor Ele Se Inclinou Para Mim E Ouviu Meu Pedido De Socorro Tirou Me De Um Lago Horrível O resto Do texto De Um Charco De Lodo Olha Só A Descrição De Uma De Um Problema A Dificuldade Que Davi Estava Enfrentando Tirou Me De Um Lago Horrível De Um Charco De Lama Que Experiência Maravilhosa Deus Proporcionou Deu Oportunidade A Davi Para se Tornar Um Grande Rei Deus Deu Oportunidade Irmãos É muito Importante Quando a gente Passar por uma Luta Com uma Dificuldade Uma Aprovação Uma Aflição Não É Perguntar O Por Que Senhor Por Que Né A gente Sempre Ouve Isso Para Que Né Senhor O que Que o Senhor Quer De Mim O que Que o Senhor Quer Me Falar Através Desse Acontecimento Através Dessa Dificuldade O que O Senhor Quer Falar O Meu Coração Deus Está Nos Dando Oportunidade De Nos Chegarmos Mais A Ele Mais Perto Dele Irmãos As Aflições São Bênçãos Disfarçadas Que Às Vezes Nós Achamos Que Não Mas Deus Tem Seus Objetivos Irmãos Deus Tem Seus Propósitos Eu Já Contei Para Vocês E Vou Lembrá-los E Contar Para Alguém Que Não Ouviu Um Homem Estava Desesperado Passando Por Lutas E Dificuldades Muitas Lutas Na Família Desemprego E Uma Série De Coisas Ele Chegou Uma Hora Que Ele Saiu Andando Sabe Quando A Pessoa Tem Vontade De Sair Andando Assim Sem Rumo Sem Direção Saiu Andando Andou 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 Quando Estava Cansado De Andar Ele Se Deparou Com Uma Construção Uma Construção De Um Templo Religioso Uma Obra Bonita Aí Ele Foi Impelido A Entrar Entrou Chegou Lá Tinha Um Homem Trabalhando Numa Peça De Madeira Antigamente Aquele Formão Hoje É Formão Tudo Elétrico Não é Parão Plain Plain Formão É A Plain Assim Trabalhando Na Peça E Tal Aí Ele Parou Ficou Olhando O que Você está Fazendo Aí Olha Só a Resposta Do Homem Do Trabalhador Estou Talhando Essa Peça Aqui Embaixo Preparando Essa Peça Para Encaixar Ela Lá Em cima Está Vendo Onde Eu vou Colocá-la Naquele Lugazinho Lá Aquilo Foi a Resposta Para o Homem Aos Seus Questionamentos Estou Talhando Trabalhando Essa Peça Aqui Embaixo Para Encaixá-la Lá Em cima Deus Está Trabalhando Em Minha Vida De Alguma Forma São Oportunidades Que Deus Está Me Dando Para Me Aproximar Mais Dele Pedir O Seu Socorro A Sua Ajuda E Receber Graça E Misericórdia Mas Essa Palavra Momento Oportuno Essa Frase Também Significa Hora Certa Para o Socorro De Deus Hora Exata Correta Certa Momento Certo Oportuno Para Deus Agir Para Deus Me Socorrer Irmãos Deus Tem a Hora Certa De Agir Nós Não Sabemos Para Nós É Para Ontem Mas O Tempo De Deus Não É O Nosso O Tempo De Deus Não É O Nosso Vocês Conhecem Muitas Histórias E Tipo Que Eu Vou Contar Agora Que Aconteceu Num Barco É De Passeio E O Barco Estava Lá No Meio Do Mar De Repente Veio Uma Onda E Balançou O Barco E Tinha Um Homem Que Estava Na Beirada Caiu Caiu E Começou A Se Bater Não Sabia Nadar Direito Começou A Se Bater E Se Bater E Se Bater E Todo Mundo Né Os A Tripulação Olhando Para O Marinheiro Responsável Que Era o Salva-vidas E Ele Estava Na Beirada Do Barco Assim Como Estou Aqui Não Vou Ficar Ali Não Que Eu Posso Cair Assim Olhando Para o Homem E Todo Mundo Olhando Para o Marinheiro E Aí E O Marinheiro Na Sua Calma Aguardando O Momento Certo E E O Homem Estava Cansado De Se Bater De Tentar Se Salvar Foi A Hora Que O Marinheiro Pulou E Foi E O Agarrou E O Salvou E Aí Perguntaram A Ele Mas Por Que Você Demorou Tanto Em Pular Para Salvar O Homem Ele Disse Não Era Hora Certa Eu Tinha Que Ir Na Hora Certa Existe Uma Expressão É Bote O Irmão Já Me Falou Tem Uma Expressão Certa Bote De Salvação Alguma Coisa Assim Para Dar Esse Bote De Salvação Porque No Apavoramento Dele Ele Poderia Morrer E Eu Morrer Também Quantas histórias Eu Conheço História De Um Pastor Que Foi A Igreja Estava Fazendo Retiro Durante O Carnaval Perto De Uma Praia Ele Foi Salvar Um Adolescente Morreu Morreu O nome dele era Natalino Pastor Natalino Morreu Porque Foi Salvar Sem Preparo Irmãos Quando Cai Lá Quem Viaja De Avião Quando Quando Cai A Máscara A Simulação Da Máscara Primeiro Bota A Máscara Onde Em Você Para Você Depois Salvar Ajudar Alguém Você Você Que Estar Preparado Você Tem Que Agir Na Hora Certa No Momento Certo Então Queridos Tempo Oportuno Aqui Me Lembra Que Deus Tem A Hora Certa De Agir E Não É A Nossa Hora Não É O Nosso Tempo É O Tempo De Deus Não É Cronos É Cairos É Tempo De Deus As vezes Nós Achamos Que Deus Se Atrasa Deus Não Se Atrasa E Nem Se Adianta Ele Tem O Tempo Oportuno O Tempo Certo De Agir O Momento Oportuno Quando O Socorro Será Eficaz Quando Aquele Socorro Vai Te Aproximar Mais De Deus Quando Aquele Socorro Vai Edificar Sua Vida E Você Vai Glorificar O Nome Do Senhor Portanto O Socorro De Deus Vem No Momento Oportuno O Que Nós Precisamos É Confiar No Senhor Deus Não Fica Indiferente Ao Nossos Sofrimentos Irmãos Deus Jamais Fica Indiferente Ao Nosso Sofrimento Só Que Ele Age Na Hora Certa Na Forma Certa Da Forma Certa No Momento Certo Lembre-se Oração Não Respondida Não é Oração Não Ouvida É Oração Que Está Aguardando O Tempo Oportuno Deus Vai Agir Na Hora Certa Amém Então Aprendemos Três lições Aqui com Socorro De Deus Socorro De Deus Vem Quando Nos Aproximamos Dele Com fé E pela Fé Quando Recebemos Misericórdia E graça E quando Chega o Momento Oportuno A hora De Deus Quando aquela Experiência vai trazer edificação Para a minha vida O salmo 121 Verso 1 Diz Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem Do Senhor Que fez O céu E a terra O meu socorro Vem do Senhor É Ele Que me socorre Qual o socorro Que você está Precisando De Deus Em que área Em que Situação Que você precisa Do socorro De Deus Para você Para alguém Da sua família Você precisa Do socorro De Deus Hoje Você pode Se aproximar De Deus Se aproximar Do trono Da graça Que emana Graça E misericórdia O rei dos reis Senhor dos senhores Te recebe Com graça E misericórdia E vai te ajudar No momento Oportuno Eficaz Momento certo Para a glória Dele Que Deus assim Nos abençoe Amém Son e Doe Amém Nos abençoe Amém